Olá pessoal do nosso canal, do canal do Café com Teologia. Hoje nós estamos em Buenos Aires, na Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Naquele altar ali atrás de mim, o então cardeal Jorge Mário Bergoglio celebrou missas aqui na capital argentina durante todo o tempo em que ele foi cardeal arcebispo dessa cidade, até ser eleito no conclave de 2013, papa, se tornando o primeiro papa jesuíta, o primeiro papa a adotar o nome de Francisco e o primeiro papa latino-americano da história da igreja. Aqui os argentinos têm muito carinho pelo papa Francisco, naturalmente, e eu gostaria de aproveitar essa oportunidade não só para falar da igreja histórica, do papa Francisco e da sua passagem aqui como cardeal arcebispo de Buenos Aires enquanto cardeal Bergoglio, como também quero sugerir a todos e todas que assistam no Netflix o filme Dois Papas, que mostra um fictício encontro, diálogo com o então cardeal Bergoglio, até o ator que fez o cardeal Bergoglio, o papa Francisco, foi indicado ao Oscar de melhor ator, Jonathan Pryce, e também com o Bento XVI, interpretado pelo fantástico ator Anthony Hopkins, também indicado para o Oscar de melhor ator, Quadjuvante. O filme, embora fictício, é um filme belíssimo, dirigido pelo Fernando Meirelles e que tem uma abordagem eclesiológica muito interessante, que vai nos ajudar muito na eclesiologia, no nosso estudo teológico, e que apresenta duas visões diferentes de igreja, uma mais conservadora, do papa emérito agora, Bento XVI, e outra um pouco mais progressista, humanizada, do papa Francisco. E eu gostaria de citar uma frase atribuída ao cardeal Bergoglio no filme, que é a seguinte, A verdade é fundamental, mas sem amor é insuportável. Faz parte, de fato, da nossa reflexão teológica cristã, a verdade é fundamental, sem ela não podemos viver, mas em tudo temos que ter o amor, é o amor que nos direciona, que nos dirige, e sem o amor, até mesmo a verdade se torna insuportável. Um grande abraço a todos e todas, e até os próximos vídeos do nosso canal. Até logo!